Já tem carrão do ano, telefone e celular para falar com a noiva, só não tem vaga na garagem. Não tem vaga na garagem, mas tem a vaga no time do Vasco, né? Isso é o mais importante, né? O carro pode roubar, a gente arruma um jeito de comprar outro, mas agora a vaga no Vasco não. Uma das qualidades de Odivan é o bom humor. Até o elevador é motivo de piada. O elevador aqui é um brinquedo, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Muito show, cara. Odivan mora sozinho e recebeu a notícia da convocação em ritmo de pagode. O passe do zagueiro Odivan sempre pertenceu ao americano de campos. Começou a carreira aos 10 anos de idade, fugia da escola para jogar bola. Está na zaga do Vasco há um ano e três meses. E hoje é uma das surpresas da lista do técnico Vanderlei Luxemburgo. Surpreso com a convocação? Olha, acho que é uma surpresa imensa. Eu sempre sonhei em vestir a camisa seleção. Eu acho que pintando uma oportunidade dessa eu vou ficar contente, não só eu, mas meus familiares também. O que você falaria para a tua mãe nesse momento? Falaria para ela para eu ficar bastante contente, né? E para não ficar me batendo mais, que eu fugia da escola. E hoje, graças a Deus, eu estou podendo ajudar bastante ela. E graças a Deus ela já esqueceu aqueles momentos ruins. O momento agora é muito bom. O melhor da carreira do menino pobre de campos que apanhava da mãe, triplou as dificuldades e realizou um sonho. Era um sonho meu, vestir a camisa seleção. E pintando essa oportunidade, é claro que já uma parte do sonho está sendo realizado. Sonho meu, sonho meu, vai buscar...